Respeita a minha filha, a minha maria, a minha vigília! Não é pra falar da Virginia. Hoje foi o aniversário dela. Então se liga, fala o que queria, agora escuta o que devia. Contextualiza a galera. O que que é isso? Eu não faço ideia do que ele tá fazendo. Pega a visão, cê não passou de um otário no negozão. Ah, esse é o rap? Parece. Contextualiza, sabe? Contextualiza o pessoal. Pega a visão, me quebra. O Evaristo Costa, eu acho muito bom. Ele tá desempregado? Tá desempregado, com certeza. Ele ia sair comentando as coisas. Pra cuidar da vida da Virginia. Pra cuidar da vida da Virginia, tem que estar desempregado. Ele é assessor do quadrimento. O Evaristo Costa xingou a Virginia, falou... Tipo, a mulher postou que a filha da Virginia preferia a babá do que a Virginia. Aí o Evaristo Costa escreveu, mãe é quem cria. E aí o Zé Felipe foi defender ela, fez um trapzão e tal. Mas por que ele foi Léo Carvalho? Eu quase fui te encontrar. Ficou tão ruim o rap que a Virginia... Cara, ela postou... Minha namorada, ela é a maior fã que a Virginia tem. Impressionante. A das coisas mais... Só a noiva, né? A minha noiva, é. Ela... Que é trans, né? É só a noiva. A noiva é trans? É porque ela é noiva, mas ela se sente no corpo da minha esposa. Que ela fica me dando esporra. Fica me dando esporra e mandando eu fazer as coisas o dia inteiro. A noiva se identifica como esposa, a noiva. É. E aí a Virginia... Ficou tão ruim que a própria Virginia postou. Eu esperava por tudo. Menos isso. A gente tem aí. Tem aí. Ah, tem aí. Você consegue colocar aqui na TV. Põe aí na TV. Eu não vi isso aí. Quando ele começa... O Zé Felipe, que é um grande músico. Eu adoro o Zé Felipe. Conhecido muito pelas suas músicas. Eu não falo... Eu sou muito fora da internet. Eu não sei nem... Se passa na minha frente, eu não reconheço. A base é boa, tá? E ele canta bem no Renan. É da Virginia. É no Renan da Virginia. Eu peço respeito com a minha família, com as minhas marias. Com a minha Virginia, ela sempre no corre trampando a mil. Sempre apanhando, mas nunca caiu. É fácil chegar falando o que quer. Respeito na mãe, a minha mulher. Atrás da tela, tu não sabe, irmão, que um comentário escroto parte um coração. Tu tem 46, mas 20 de profissão. Não é mais um menino, devia ter noção. Olha que rap maldoso. Olha o TikTok. Então se liga, fala o que queria, agora escuta o que devia. Otário, não vai mais falar da mãe da minha maria. E pega a visão, seu comentário for de um jornalista, amadou um cuzão. Se você prega e não faz, não vem a ponta-pomba branca da paz. É muito legal o cara fazer o rap, mas com a linguagem do interior, né? É, aí ele... Mas ele canta o quê? Ele canta o rap falando, você não é mais menino, você não é mais menino. Ah, tá. Não, e eu gostei muito da defesa dele. Tá bom, eu tirei isso aí, pelo amor de Deus. A defesa dele foi... É, fala da minha mulher também, um cara que chama Evaristo. Então, é muito bom o cara fazendo rap com essa linguagem boazinha do interior. Se ela é mais menino, para de falar assim. É o rap dele. O sotaque mineiro é muito bom. Você é mineiro, né? Sim, sim. O sotaque mineiro é muito bom. Mas ele é goiano, pô. Ah, ele é goiano. Mas é só o sotaque mineiro. É muito bom. É aquela bola ali do centro, ali, sabe? Não, o sotaque mineiro... Eu acho que tá errado a gente falar isso aqui, mas beleza. Não, não, não. Não sei se tá... Eu adoro o sotaque mineiro porque ele não combina com quase nada que não seja pesado. Que não seja pesado. Tipo, o sotaque mineiro é muito fofo. Você não vê um militar do exército falando, olha só, encosta na parede. Se não, eu vou dar um tiro na sua cara, hein? Eu vou te alejar. Mas o povo mineiro, acho que ele já entendeu isso. Vai engraçado o Guima fazendo sotaque mineiro. É, ele fazendo sotaque. Ele é bom demais. Aliás, tô indo pra Minas aí de 27. Mas o mineiro já entendeu isso há gerações. Então ele não... Todo mineiro é gente boa, bonzinho pra caralho, né? Mas BH é a melhor plateca que tem pra fazer comédia. Eu gravei um especial lá, pô. É verdade. Acontece com vocês isso. Toda coisa que você posta é vem pra BH. Sempre vai falar com 10 pessoas. Eu sempre falo. Eu acho que é a melhor plateca que tem pra stand-up no Brasil é BH. Não, BH é o Vem Pro Rio também é muito forte. Você faz show no Rio, no domingo, na terça-feira, quando vem pro Rio. É impressionante. Mas o BH é um público... Eu gravei um especial lá, pô. Tá doido, né? Eu vou fazer agora Chevrolet Hall. É, o... Eu lembro que quando você deu a sua carreira, deu uma virada, você foi lá, né? Que você teve mil sessões lá. Eu só fazia show aqui e de repente deu seis sessões lá em BH. Mas graças a quem você acha que deu as seis sessões? Na época foi o Bruninho Mano que encheu o teatro pra mim. Bruninho Mano. Você tem o corte aí. Aliás, você já viu o corte aí. Olha aí.